Previver. Mas eu preciso de um lugar seguro pra descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Não deixem o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe bravo. A equipe bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela. Quem é? Inimito! Eu sou um alvo! Eu sou um alvo! Granada! Ela está bloqueada! Avançando! Me dê cobertura! Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Nada, mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Tem que estar escondido aqui em algum lugar. Talvez haja um rastro. Talvez em um destes armários. Talvez. 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 Sangue. Deve ter se machucado.